Itajaí oferece novo método contraceptivo. O anúncio da Prefeitura de Itajaí da ampliação da oferta gratuita do Implanon novo método contraceptivo gerou interesse entre as mulheres itajaíenses. A Secretaria de Saúde esclarece que se trata de um protocolo pioneiro no Estado que privilegia grupos de mulheres em situações vulneráveis. O método é uma opção moderna de prevenção de gravidez com eficácia acima de 99% e durabilidade de 3 anos. Polícia recupera a carga de café avaliada em 300 mil reais. A DEIC recuperou uma carga de café solúvel avaliada em 300 mil reais na madrugada desta quarta-feira. A carga estava escondida em uma empresa de reciclagem de Araquari. A carga deveria ter sido entregue na terça-feira na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. No entanto, ela foi desviada durante o transporte. Seminário Catarinense de Vôleibol traz feras do esporte para Itajaí. O primeiro seminário catarinense de vôleibol promete trazer grandes nomes do vôlei para Itajaí. O evento acontece na sexta-feira e no sábado na Univale. Todas as palestras serão gratuitas, porém as inscrições são limitadas. Entre os convidados está o atual técnico da seleção brasileira, Renan D'Auzotto. Esses foram alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarim.net. E aí E aí